E aí, gente, bom dia! Vamos dar continuidade, então, à nossa aula da semana passada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tecidos musculares e também um pouquinho sobre o tecido nervoso. Então, começando aqui a falar do tecido muscular, quando a gente tá falando de tecido muscular, a primeira coisa que a gente lembra são dos nossos músculos, né? Somos uma pessoa mais forte, que a gente fala que tem músculo, que é forte. Então, muita gente considera esses músculos como força física. Então, a gente pensa numa pessoa musculosa e logo imagina que ela seja forte, né? Mas os músculos, eles não servem só pra poder representar essa força. Eles também são fundamentais pra poder representar a movimentação do nosso corpo. Então, a movimentação dos animais, eles também podem estar presentes em outros órgãos do nosso corpo. Os músculos têm diferentes funções. Então, além do movimento do nosso corpo, os tecidos musculares, eles também são responsáveis pelas contrações do músculo cardíaco, que é o músculo, né? Que forma o nosso coração. Também é responsável pela manutenção e equilíbrio da postura corporal, né? Do nosso corpo. Pelo movimento dos alimentos ao longo do sistema digestório. Então, até o momento que a gente engole um alimento e ele vai passando por todo o nosso sistema digestório. Então, é também o movimento que os músculos fazem, que vai empurrando esse alimento. Também ele é responsável pelos movimentos respiratórios. Então, o momento que a gente levanta o diafragma e abaixa o diafragma pra poder encher nossos pulmões de ar. E também pelos nossos olhos, né? Na hora de piscar. Então, os músculos, eles também ajudam nisso. Então, os músculos têm diversas funções no nosso corpo. As células musculares desse tecido, elas são mais alongadas, mais espichadinhas, né? E elas conseguem fazer esse alongamento e encurtar, como se fosse uma mola. E isso ocorre toda vez que acontece algum movimento, tá? Essas células, a gente chama elas de miócitos. Esse é o nomezinho da célula, ó. Vocês podem até ver aqui, tá em negrito. Vocês podem até grifar. Pode grifar também esse pedacinho aqui, que é muito importante, tá? Esse aqui, ó. Então, essas fibras musculares, ou os miócitos, como são chamadas, né? Elas são especializadas em permitir esses movimentos. Olha só. Aqui nós temos o músculo contraído, quando ele vai e diminui, quando ele encurta, né? E o músculo relaxado é quando ele alonga. Então, se a gente fizer um movimento, não vai conseguir ver aqui, não. Deixa eu ver se eu tirar minha blusa. Pera aí. Faz aí em casa, quero só ver, hein? Então, nesse momento que a gente faz aqui... Nossa, braço gordo, né? Ele vai encurtar. Então, a gente tem o músculo contraído. A gente tem que fazer uma força pra ele se contrair. E quando a gente faz assim, ele relaxa. Então, ele acaba alongando. Existem três tipos de células, né? Três tipos de miócitos. Aqueles que vão compor o tecido muscular estriado esquelético, né? Que eles são alongados, são mais cilíndricos. Esses pontinhos aqui são os núcleos dessa célula. Aonde que a gente pode encontrar esses... Esse tipo de célula, né? Nos nossos braços, no músculo dos braços, das pernas. E aqui nós temos... São lugares que aí tem movimento voluntário. Vai depender da nossa vontade. Então, só vai acontecer o alongamento, o encurtamento, né? O movimento, se a gente quiser andar. Se a gente quiser movimentar o braço. Então, isso só vai acontecer de acordo com a nossa vontade. Então, esses... Esse tecido muscular estriado esquelético... Ele vai estar agarrado a um osso, tá? Realizando movimentos rápidos. Então, ele vai estar ligado aos nossos ossos, onde a gente consegue realizar esses movimentos. O tecido muscular estriado cardíaco vai ser o tecido que vai formar o nosso coração. Então, ele vai ser encontrado somente no músculo do coração, né? No músculo cardíaco. Também conhecido como miocárdio. Ele vai ter uma contração rápida, ritmada e involuntária. Por quê? Ele não pode depender da nossa vontade pra poder bater. Então, o coração tem que ficar batendo a todo momento. Então, ele faz esse batimento, né? Esse movimento sem a gente estar com vontade ou não. Ele fica lá batendo. Então, ele tem uma contração mais rápida e vai ser ritmada. Por isso que a gente fala que o barulho do coração é tum-tum, tum-tum. Tem sempre o mesmo ritmo, né? Mas podendo, lógico, tá mais acelerado ou mais devagar. Mas ele mantém mais ou menos um ritmo. E por último, nós temos o tecido muscular não estriado. O que significa esse estriado e não estriado? É como se eles não apresentassem estrias, como se fossem veinhas, né? Mas não é veia, tá gente? É só um formato pra vocês identificarem. Então, vocês podem observar que aqui nós temos tipo umas linhas. Tá vendo? Aqui, aqui. E nesse aqui não tem. Ele é liso. Então, o tecido muscular não estriado também é conhecido como tecido muscular liso, tá? Onde ele vai ser encontrado? Ele vai compor vários órgãos do nosso corpo. As paredes dos vasos sanguíneos, o nosso tubo digestório. Ele também vai fazer um movimento involuntário. Porque quando a gente engole um alimento, ele vai empurrando esse alimento por conta própria. Aí, chegou no estômago, o estômago faz o trabalho dele. Na hora que estiver pronto, pra gente não ter que ficar mandando, ele mesmo começa a fazer um movimento pra poder empurrar esse alimento pra próximo órgão seguinte, lá pro intestino. Então, pra gente não ficar comandando o nosso corpo, ele já faz esse movimento involuntariamente. Por conta própria, ele vai fazendo esse movimento. Só que as contrações dele são mais lentas, tá? Então, aqui no estriado cardíaco, as contrações são mais rápidas. E aqui, no estriado, não estriado, as contrações são mais lentas. Então, esses são os três tipos de tecido muscular que nós temos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido nervoso. Então, o tecido nervoso, ele vai ser responsável pelo processo de informação e controle do nosso corpo. Então, ele vai transmitir mensagens, vai possibilitar a comunicação de diversas partes do nosso corpo, né? Então, esse tecido vai estar principalmente nos nervos, na medula espinal, que é a espinha, a gente fala coluna, e no encéfalo. O encéfalo é essa parte aqui, ó, que é formada pelo cérebro, cerebelo e pelo tronco encefálico. Então, essa parte nossa aqui é super importante, né, gente? A gente sabe disso que é super importante. Então, o tecido muscular vai compor principalmente essa parte aqui, além, né, da nossa coluna aqui, né? Da nossa medula, que vai estar onde vai passar nossos nervos e os nervos que vão por todo o nosso corpo. Então, os neurônios, eles são formados por três regiões principais, né, três partes. Cada região dessa, ela tem uma função específica. Então, nós temos, ó, o corpo celular, que é essa partezinha aqui, corresponde à região central, onde está o núcleo da célula. Então, aqui, ó, no corpo celular, como se fosse uma cabeça, ele tá o núcleo, fica guardando aqui o núcleo dessa célula, protegendo ela. Os dendritos, que são esses vários prolongamentos, que eles vão se ligar aqui ao corpo celular. Então, é como se fosse várias ramificações, várias mãozinhas, dedinhos, né? E o axônio, que é como se fosse o corpo. Então, é como se a gente tivesse um corpo, uma cabeça e os cabelos, tudo arrepiado, né? Então, o axônio vai ser o prolongamento, ele vai ser mais longo, vai ser fino, ele vai começar aqui do corpo celular e vai se ramificar lá no final. Então, aqui, ó, ele vai ter as terminações do axônio, aqui ele acaba se ramificando e no finalzinho nós temos essas terminações, tá? Quando a gente for falar dos sistemas do nosso corpo e a gente estudar o sistema nervoso, nós vamos falar um pouco mais sobre as funções dos neurônios, como acontece, né, os impulsos nervosos no nosso corpo. Aqui nós estamos estudando apenas os tecidos, né, que vão compor essas partes do corpo, né? Quando a gente começar a estudar o sistema mais completo, a gente vai ver melhor essas funções. Mas, por enquanto, a gente tá estudando só os tecidos, tá? Então, os axônios dos neurônios, ele vai ser envolvido por um extrato mielínico. É uma substância lipídica, que tem gordura, né, que vai aumentar a velocidade com que o impulso nervoso é transmitido, com que o impulso nervoso passa aqui por ele. Então, ele, esse lipídio, né, essa substância lipídica, ela acaba gerando um pouco mais de energia. Então, aumenta a velocidade com que o impulso está passando aqui, nesse extrato mielínico. Então, a rede formada por esses dentritos aqui, eles vão se estender pelo corpo, né, e vai ser responsável por transmitir e receber os impulsos nervosos. Ao passo que os corpos celulares processam e vão enviando as informações. Então, os nossos neurônios, eles vão se conectando. Então, eles não encostam um no outro, porque entre um e outro, tem uma região que a gente chama de sinapse, que é onde vai ser liberado uma substância química, os neurotransmissores, pra poder ocorrer o transporte dessas informações, pra poder transmitir esses impulsos nervosos. Mas o impulso nervoso, ele sempre vai acontecer no mesmo sentido. Ele vai começar aqui no dentrito, então, outro neurônio, como se estivesse ligado aqui um neurônio aqui, ó. Ele começa aqui, nesses dentritos, passa pelo corpo celular, né, e chega aqui no axônio, até chegar na terminação nervosa. Então, aí, ele é passado por uma outra célula. Então, quando ele chega aqui, esse impulso saindo por uma outra célula, ou por um outro neurônio. Então, no tecido nervoso, além dos neurônios, nós temos um outro tipo de célula, que ele faz o quê? Ele vai nutrir, vai defender e vai sustentar esse tecido, né? Então, essas células, a gente chama de gliócitos. Então, no tecido nervoso, a gente tem dois tipos de célula. Os neurônios, que são responsáveis por transmitir e receber impulsos nervosos, e também os gliócitos, que vão ser responsáveis por nutrir, defender e sustentar esse tecido, tá bom? Aqui na próxima página, nós temos uma atividade que vocês vão fazer pra mim, na página 21. Essa atividade é bem tranquila, mas qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Na quinta-feira, nós teremos aula ao vivo e a gente vai se ver um pouquinho. E no sábado, só lembrando, né, tem o drive-thru lá na escola, e eu espero muito ver vocês, mesmo que de longe, pra gente poder matar um pouquinho da saudade. Beijos e até mais!